A pessoa chega até mim e fala assim, ai cara, eu tenho uma fobia de falar em público, eu não sei falar em público, não sei o que, eu falo assim, você quando olha para os pertences da feijoada, você tem fobia de fazer feijoada? Não, você não sabe fazer feijoada, né? É, mas isso, você para em paranoia perguntando, por que o feijão não gosta de mim? Por que o tolcinho não vai com a minha cara? Ou seja, não existe fobia de fazer uma feijoada, você não sabe fazer uma feijoada, falar em público é a mesma coisa, não existe fobia em falar em público, a pessoa não sabe falar em público. Mas nesse caso não existe um elemento de aceitação social, exclusão social, medo de não ser aceito pelo grupo? E onde está isso aí? Pois é, está aqui. Isso é real? Não, isso está na cabeça da pessoa. Não vão gostar de mim, eu vou ter branco, mas e se eu não souber falar? Mas você entendeu o que é ansiedade? É um momento futuro que não existe e eu ponho na minha cabeça como existisse no momento atual. Olha que loucura isso, cara. Loucura eu estou dizendo assim, olha o quanto você, ou botar um pé para trás e pensar nisso, o quanto eu me preocupo por algo que não existe, que é improvável, que a porcentagem é mínima de acontecer, mas eu amplifico como se tivesse um passo de aquilo acontecer. Você entendeu? Então a primeira coisa que eu faço, por exemplo, lá no Extreme Speaker, eu ponho a pessoa para falar e ela nem percebe que ela está falando. Aí eu falo assim, vocês acabaram de falar. Ah, meu Deus! Quando ela nota, vem a fobia. E aí quebra ali uma fobia em 40 segundos. Tanto é que eu falo, eu quebro a fobia de falar em público em 40 segundos. Eu sempre achei que a fobia de falar em público tinha a ver com alguma coisa do passado, que quem se destacava era atacado, não tem nada disso. Nada! Às vezes pode até... Cara, mesmo quando a pessoa fala assim, ah, mas riram de mim. Será que riram de você? Porque o Rian sabe disso. Eu faço uns testes lá, né, Rian? Cara, eu faço uns testes. Tudo que pode acontecer num palco, eu faço lá no treinamento. Aí a pessoa fala assim, mas você fez isso. Eu falo assim, e por que eu fiz isso? Porque você não estava gostando de mim. Eu falei, não, eu só fui cagar. Ah, então você saiu da sala porque você foi cagar? É. Ah, achei que você não estava gostando de mim. Eu tenho isso bastante no meu show. Quando alguém levanta e sai, eu levo pro pessoal. Ficou puto. Então, mas não. Cara, o cara pode ter ido atender o telefone. A mãe pode ter morrido. O cara deu uma caganeira. Ou não está gostando mesmo. Ou é, mas cara, o não estar gostando é uma de 200 opções. Por que que eu vou pensar na pior opção? Sacou? E se ela for verdade, foda-se também, né? Foda-se, porque uma levantou. Quantas ficaram sentadas? Sim. Por que que a gente sempre foca no negativo? Mas a ansiedade é focar no negativo. É isso que eu estou falando agora. Ansiedade é você focar no negativo. E isso é uma coisa que meio que implantou-se. Sabe aquele grupinho do... É tipo assim, eu tenho medo. Então se você tem medo, eu me agarro o cara que não tem medo. Então vamos três, quatro, cinco pessoas se juntar porque nós temos medo. E cria-se uma verdade que é só pra aquele grupinho que tem medo. Sacou? E muitas vezes, quem sabe fazer, gosta de guardar na manga os truques de como você se libertar disso. Você entendeu? Me parece que é natural do cérebro humano focar no negativo. Eu acho que não. Eu acho que o natural é como a criança nasce. A criança não tem medo de nada. Você não viu aquelas criancinhas na Índia abraçando cobra? Já viu isso? Não. Porra, se você procura por aí, ó. Criança na Índia abraçando cobra. Criancinha abraçando jiboia, cara. Entendeu? Eu sei de vários fatos. As pessoas em casa devem saber disso. Várias crianças morderam aranhas, aquelas aranhas cabeludas e botaram na boca. Porque a criança naturalmente não tem medo de nada. É a gente que põe medo pras crianças, cara. Você vê criancinha botando a mão na cara do pitbull e fazendo assim, ó. Põe aí criança brincando com o pitbull. Agora você põe a mão. Quer ver, ó? É isso aí, ó. Menina encantadora. Será que é esse? Aí já foi traumatizada ali. Ela já foi picada. É, tem que pegar uma. É, isso aí não adianta. Tem que ser criança brincando com, quer ver? Dois irmãos. É isso aí, ó. É isso aí, ó. É isso aí. Olha lá. Criança brinca com cobra piton. E se você pegar, tem umas criancinhas assim muito pequenas, cara. Muito pequenas. Bebês, assim. Se você de repente botar lá bebê brincando com o piton. Por quê? Porque não botaram na cabeça dela que aquilo era perigoso. Cara, ela deitada. Parece uma boia lá. Se você catar uma criancinha, uma criancinha, numa, sei lá, aqui, 3 metros de altura, né? Ela tiver um aninho. E você fala assim, vem? Ela vem. Ela confia em você. Pula. Ela vai pular. Sacou? A criança, normalmente, ela não tem a crença limitante, cara. Ela sempre tem a crença possibilitadora. Ela sempre acredita que tudo é possível. Sacou? Tanto que nas aulas de teatro, eles nos ensinam a tentar voltar pra essa criança, pra ser criativo, pra ser confiante e tal. Existe um estudo, sabe aqueles estudos, como é que chama aquela da Inglaterra lá, que os caras são malucão, né? Os caras ficam 20, 30 anos, sabe? É tipo, me fala uma televisão americana, inglesa. Tipo, como? É, a CBS, a NBC, sei lá. Alguma dessas aí. BBC. Discovery Channel. Sabe aquelas coisas meio... Ah, sim, sim. Os caras fazem uns... Não sei se você já viu. Os caras fazem uns testes. Tipo assim, essa família foi observada durante 30 anos. Os caras têm uma paciência, cara, que é impressionante. Aí, cataram um grupo de crianças e fizeram testes criativos com elas. 100% foi considerada criativa. 100% foi considerada criativa e lúdica. Até os 4 anos. Aí, ela entra na escolinha. Aí, tipo, dos 5 aos 10 anos, fizeram o teste. Quando elas entraram na escolinha, dos 5 aos 10. Aí, caiu, tipo, pra 70%. Aí, dos 10 aos... Antes de chegar na faculdade, caiu pra 40%. Saindo da faculdade, 10% foram consideradas criativas. Ou seja, você no natural, você é criativo. Você tem muito mais crenças que te limitam do que te... Crenças que te possibilitam do que te limitam. E aí, você tem muito mais crenças que te limitam.